Eu queria ser carioca para poder votar no Marcelo Freixo. Eu acho que a gente está carecendo de novas formas de fazer política numa época em que todo mundo fala de reforma política. Ele representa uma maneira de fazer política honesta, límpida, transparente, correta, como tem que ser. E todo mundo que está ligado na defesa dos direitos civis, nos direitos de cidadania, na correção, no fim da corrupção e no fim dos abusos policiais e da defesa dos direitos humanos, tudo isso, eu acho que ele é um representante legítimo dessa nova política que tem que ser feita no Brasil.